Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tô passando aqui pra falar pra vocês um pouquinho dos processos seletivos que estão ocorrendo hoje no Instituto Mundo Novo. Pra quem tá aí acompanhando as nossas redes sociais, nós estamos com algumas vagas abertas para novos profissionais fazerem parte do nosso time. E aí eu vou passar aqui pra dar algumas dicas muito importantes pra vocês. A gente tem falado com muitas pessoas, tem recebido muitos currículos e a gente vê aí o quanto de pessoas que querem fazer parte do nosso time, o quanto de pessoas que estão precisando de uma oportunidade de emprego, de uma oportunidade de crescimento, de uma oportunidade de experiência. E assim, a gente tem visto muita fragilidade, principalmente nessas pessoas que talvez ainda precisam ter experiência do primeiro emprego, de pessoas que nunca trabalharam e até mesmo pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que estão querendo melhorar, né? E aí passar pra fazer novas atividades, enfim. Assim, existem alguns pontos muito importantes, né? Que são fundamentais pra fazer parte da equipe Mundo Novo. A gente não abre mão de pessoas com valores que a Mundo Novo possui. Então assim, a primeira dica pra você hoje que está precisando conseguir um emprego, conseguir uma oportunidade de trabalho, uma bolsa de estudos, eu não sei. Mas vocês que estão em busca de uma oportunidade, a primeira dica que eu dou pra vocês hoje é, em primeiro lugar, antes de você mandar o seu currículo, antes de você entrar em contato, pesquisa sobre essa empresa, né? Pesquisa sobre essa escola, sobre esse instituto, sobre esse local a qual você quer ser candidatado. Então assim, a primeira dica, vai lá, procura esse órgão, essa empresa nas redes sociais, dá uma entrada no site, pesquisa sobre os valores, pesquisa a missão dessa empresa e vê se ela fala com você. Se existe ali, é uma conexão, se tem a ver com o seu propósito, se tem a ver com o seu modo de vida, se tem a ver também com os seus valores. Isso é o primeiro passo, isso é muito importante. Onde que eu quero estar? Em qual lugar que eu vou me sentir feliz? Em qual lugar que vai me completar? naquela atividade que eu quero realizar, naquela nova proposta que eu quero fazer. Então essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é, na hora da entrevista, nunca fale mal de onde você está. A gente teve aí pessoas que falam, né, que é... Ah, porque é na escola que eu estou, porque é no lugar que eu estou... É assim, gente, isso é um ponto muito fraco, né, porque a gente busca profissionais que honram as oportunidades, né. A gente precisa aprender todos os dias a honrar todos os lugares que abrem a porta pra gente. Seja sendo bom ou sendo ruim, né. Então assim, fala de você, fala do seu sonho, fala dos seus propósitos. Mas quem é você, né, qual o seu propósito de vida, quais as suas metas, como você se vê daqui a cinco anos, né, quais são os seus propósitos. O Instituto Mundo Novo, ele tem como principal missão, né, combater a pobreza através da educação. Então a gente acredita que a educação é a única arma, né, que vai combater as desigualdades sociais. Então assim, precisamos de pessoas que estejam nessa mesma visão. E honre os seus processos, honre a sua história, honre as portas que se abriram para você. Tenham gratidão. E no momento de entrevista, fala o que você tem de melhor pra oferecer. Então, pessoal, voltando aqui nas dicas, além de vocês primeiro pesquisarem sobre quem é o Instituto, sobre o que ele faz, se tá atrelado, né, o que você pensa, o que você acredita, aí vale a pena. Segunda dica, né, é nunca, em nenhuma entrevista, fala mal de outro lugar que você esteve, que você passou. Isso é uma questão ética, isso é uma questão de valores, né, e a Mundo Novo, ela tem isso muito forte. Sim, o nosso diferencial é o ensino de valores, é uma pedagogia própria que nós criamos, que ensina, desde a educação infantil, a pessoa crescer com valores éticos, morais e sociais. E isso pra gente é indiscutível. Isso pra gente é o que move o trabalho da Mundo Novo, desde a educação infantil até o trabalho de geração de renda com os adultos, com os jovens, né, então assim, a gente acredita muito num mundo novo, né, num mundo onde as pessoas se ajudam, em um mundo onde a amizade existe, onde o amor verdadeiro flui, onde os amigos ajudam o outro a levantar, onde um tá pra somar com o outro. E é esse tipo de profissional que a gente quer. Além de ter um ótimo currículo, excelente currículo, que isso pra gente hoje não é o mais importante, é a questão do comportamento, é a questão dos valores, né, isso pra gente é muito forte, né, ter profissional, profissionais que vestem a camisa do Instituto Mundo Novo, que vestem, que se importem com causas sociais, que se importem em melhorar o meio ambiente, que se importem em melhorar o mundo, que se importam com o outro, com o amigo, com o vizinho, com o parente, e aquele até que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Então, hoje eu deixo essas dicas pra vocês, né, estamos aí sim recebendo currículos, avaliando, né, olhando as redes sociais, isso pra gente é muito importante também, né, porque a gente quando olha a rede social da pessoa, a gente conhece um pouco mais ela e vê se realmente ela possui um pouquinho dos valores que a Mundo Novo possui, né, e pessoas que em primeiro lugar também tenham um coração ensinável, né, que gostem de aprender, né, o Instituto Mundo Novo, a gente todo dia aprende algo novo, né, todo dia a gente recebe pessoas novas pra aprender com elas, pra fazer o que deve ser feito da forma certa, né, a gente erra, mas sempre com a vontade de querer melhorar, né, não existe perfeição, mas a gente está em busca dela, todos os dias a gente tem essa chance, né, as pessoas falam, ah, pode errar, mas não, tenham medo de errar, né, a gente precisa sim ter medo de errar, mas se erra, o que a gente faz? Tenha a chance de recomeçar, porque todas as manhãs podemos começar de novo, podemos pedir desculpas, podemos ter humildade pra reconhecer os nossos erros, né, encarar novos desafios, quanto mais a gente cresce profissionalmente, quanto mais a gente cresce, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, os desafios novos aparecem, e aí a gente precisa encarar cada desafio, encarar aí tudo que vem pela frente, né, novas atividades, novas tarefas, né, Então, assim, é esse tipo de profissional que a gente quer, né, aqueles profissionais que tenham coração ensinável, que todos os dias querem aprender, que todos os dias querem reconhecer o que pode melhorar, reconhecer o que pode fazer diferente, pra trazer resultados diferentes, né, a gente busca uma educação de qualidade, né, a gente quer oferecer pra essas crianças, além da cultura, nem enfiar a cultura goela abaixo, não é isso que nós queremos, né, nós queremos a cultura pelo social, né, entender o contexto de vida desse território, dessa criança, e a partir da cultura, a partir da arte, né, transformar essas vidas, né, a gente acredita que educação de qualidade pode romper com a pobreza, com a vida com as desigualdades sociais, e acreditamos que a cultura, a arte, é um instrumento, né, de transformação social, né, a gente utiliza da arte para transformar vidas, né, para tornar pessoas mais felizes, pessoas que possam amanhã ser homens e mulheres de valores. Então, é isso, se você acha que a Mundo Novo tem a ver com você, vem com a gente, tá bom? Então, a gente quer conhecer você, quer conhecer um pouquinho mais de você e saber se você aí está disposto a vestir a camisa da Mundo Novo e crescer junto com a gente, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, tá bom?